A Irenice, quando fui atleta do Fluminense, ela me falou que um dia estava na biblioteca, estava vendo um livro, chegou uma senhora e falou assim, você é empregada de quem? Ela falou assim, eu não sou empregada de ninguém, eu sou atleta do clube, não, o clube não tem atleta negro, entendeu? E um diretor no Botafogo falou para a minha senhora, ela disse, eu gosto muito de você, mas eu não gosto de negro, se eu pudesse, a camisa do Botafogo era toda branca, não tinha cor negra nenhuma, eu falei, eu só não gosto de ninguém, só gosto dos títulos que eu dou para o seu clube. Eu não ganhei dinheiro nenhum com atletismo, mas aí eu não ganhei dinheiro, mas eu queria o que? Estudar. E como eu queria estudar numa gama acílio, que a capa era grana acílio, e o ministro insistiu para que eu estudasse na gama acílio, entendeu? Por causa dos meus títulos de esporte. É isso que eu converso com as minhas crianças, da minha onda que eu tenho, sabe, porque eles, as crianças, as crianças não têm interesse, os pais também não têm. Eu falei, vocês pretendem estudar futuramente na faculdade? Através do esporte, vocês vão chegar lá. Agora, se vocês não estudarem, não vai chegar a lugar nenhum. O esporte é acompanhar junto com o estudo. Entendeu? E uma coisa leva a outra.